E aí os caras começam a dar risada vei Nossa vei, perdeu Ih mano, olha o clã, um delívago xd Sabe que ele trocou o link dele? Acho que não, ele não é de usar essa cor Não é Ahhhh Também não sou de usar azul e to usando azul Cadê o quanto elemento vei? Ah entrou Fiquei mesmo Ai né, eu acho que ele sim, eles vão buscar o carro mano Nossa, será que é? Onde HP Nossa, já ficou brava já O cara matou o Nindark Coça, coça, rochou o caminhão Ah, vem Vento que eu tomei Olha Olha Eu não gosto de dobrar roupa Não gosto de dobrar roupa Off O cara não vê o off, veio, mas não vê o off Fiquei bravo, venceu O off tinha voltado, na hora que ele se mexeu ele tomou uma hs Vamos, vamos, vamos O cara é forte mano Não, vocês foram off, sinceramente Porque vocês não viram o que eu estava vendo Ah, eu morri de costa por causa dos anel Oh, acho que tem o que eu tenho a ver Ah não, eles mocaram tudo aqui Ah não, é Ah, acho que ele não vai chegar a ruxar mano O cara tá jogando como assim mano Vai Inimigo atingido Eu jogo assim Eu jogo assim Precisa sim Para de dar bela Inimigo atingido É a hora que eu chego o cara anel Eu joguei anel Eu sei Ah tá eu jogando Nossa, desceu Feste O cara não falou nada não Tem que falar alguma coisa O que aconteceu? Fiquei atrás da planta de fora Nossa velho Passa um vo Chupa Foi C? Não, foi Foi C, assistente seu lixo Lixo não faz um fio sem macro ou ranel Lixo não faz um fio sem macro ou ranel Ah Ainda bem que eu tenho Senão eu não ia matar ninguém Você tem um problema velho Você, você tem Não, na moral O meu maior problema é o time mesmo Eu tava terceiro Só que eu tava vendo a janela Eu tava conseguindo Eu tava levantando a cabeça Pra ver mais em baixo Ah, eu já fiz isso também Ué, tava Eu comecei a pegar as manhas De que eu tinha que abaixar a cabeça do jogo Pra me esconder Eu abaixava na vida real também Inicio da rodada Nossa, o cara mudou agora Vixe, Nel tá lá perdendo O cara já matou duas vezes Que cara Se eu sou ridículo O cara soubesse que eu não sou ridículo Aí, ele falou cheatado O que me falou? O Seven? Não, o Vitinho O Seven não tá falando o que eu ia falar O pessoal é cheatado? Foi mal Esse ai tá informado Cadê deu? Não, não Ai! Que arma? Lajota tava resto Ai! Ai! Caga! Você tá lagado, meu! Sai na coca Esse merda Olha que bonitinha A bomba foi plantada Iiiiih! Meu Deus, velho Tá vindo fora Eu ouvi fora E eu não ouvi Eu ouvi um pássaro Sobe coca Ah, é o fetch, né Não, você não morre, velho Se tava red do outro estilo Eu fiquei red Não, não tava red, eu fiquei red agora Você tava um pouquinho miadinho já É, um pouquinho Miau, miau Tá Avançou Nossa, atira e mira o cara veio, mano Então, eu... Mas não faz sentido, velho Arma com 37 de dano Dá três tiros num cara que tá miado e num homem, velho Tem um cara aqui, eu tenho certeza, mano Ai! Que mal! Ai, se matou já essa coisa A equipe Alpha venceu É o cara que falou que eu tô cheatado, né É É Ah, o Shor é livre, olha o clã dele Inicio da rodada É Melhor a sua vida Melhor a sua vida Eu peço a onda aqui Peço a ré não, tem 4 mesmo aí Não! Ai, usei a granada e... Tem mais um hack Tem mais um hack Ai, eu erri esse cara Nunca acho que... Boa Nossa, eu errei ele Eu usei hack e matei o cara na granada Tá vindo aqui também Tá vindo aqui também Equipe Alpha venceu Fica véia Deus é plus, velho Inicio da rodada Oxê! Plus é mais Meu Deus O que? O que? Beleza Meu Deus, o cara ficou parado na granada O cara faz... O cara faz... O cara faz granada sem barulho Vagou tudo Agu, tornei a lago tudo Cuidado red? Carro pra frente Eu não Nossa, o cara engoliu Meus Meu Deus, cagô Sapir Bravo venceu Você tava olhando pra parede do nada Deu um tecno cara É, é É... Morro de bolinho Inicio da rodada Nem virou pra matar o cara Pra ficar desfavou Eu vou parar no pilar aqui Beleza Ta atravá em mim Não veio ninguém Ah! Ah, a arma aqui! Caramba! Caraca! Nossa! Neji! Onde é essa Neji, véi? Vou pegar essa ult! Ah! Você roubou a ult! Roubei! Tanque! Nossa! Não, eu tava atirando e ninguém tava atrás ali. Era ela! Não! Eu fui depois que ela foi! Também é seu, véi! Eu parei pra pegar o prato em um segundo e o cara rushou e me matou, véi! Eu acho que eu faço e tomo tiro! Eu acho, não é certeza! É muito ruim jogar de ult com o Clarão! Ah, é! Tô chata não! Não! Acosta a bundinha ali! Não vejo! Ah, eu mandei encostar a bunda! Ah, ele tava red! Tava red mesmo! Eu tava atrás da corca, véi! Tava com 40 de HP! Início da rodada! Ele deu de fazer isso agora! Fica gastar atrás da corca quando ele tá red! É o mesmo! Mas tava atrás da corca! Não muda o fato! Poxa! Não muda o fato que eu tava agachado? Como assim, véi? Nossa! Nossa! Ficou no buraco lá! Ah! 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 Não! Vamos passar aqui! Meu senhor armado, véi! É nada dessas que os cara falam! É chames! Esse tava no buraco! Ah! O cara tá plantando! Fala onde cara? A bomba foi plantada! O cara que que eu falo onde tá? Ele vai sem parar! Ué! Ele tava indo buraco esse cara! Acho que ele rushou aí! O cara desceu pelo terceiro! Tá na coca! Tá avançando a resposta! Não! Ele foi costa! Ele foi no W sem parar e queria que eu telasse aí! Ah! Tá tomando roblo! É! Hardcore? É! É! Eu só vou em Hardcore no primeiro round! Mano! Eu ativo a mira, véi! E nem uma parede! Sim! Que isso, cara! Ai! Mata logo essa porcaria, véi! Eu vou comer ele na pt, fi! Ah! Eu tive esperança do Fantastic e eu sentei na meia! A bomba foi plantada! Contou o tank! É! O cara tava com ele! Ele tá sem HP, mano! Ai, ai, ai! Matou ainda! Meu senhor amado! Ele tava sem HP essa porcaria! Se ele mata... Eu tenho certeza que ele perdeu porque o Nao tá de hack! É! Eu tô de hack! 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 Eu tô de hack!